Fraude em concursos públicos. Quem é o maior prejudicado? Aqui é Caleb Dionísio, do FII aprovado e do Guia Prático para passar em concurso público em um ano. Eu resolvi gravar este vídeo porque muita gente ficou desanimado depois que viu as notícias de fraude nos concursos públicos, onde dois irmãos aqui de João Pessoa foram presos acusados de fraudar concursos desde 2005. Foram mais de 500 pessoas beneficiadas com essas fraudes em concursos na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, até mesmo no Piauí. E não eram apenas concursos municipais e estaduais. Muitos concursos federais foram objetos de fraude também, como TRT, TRE, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E quando as pessoas veem notícias como essa, bate aquele desânimo, é normal, porque acham que concurso público são cartas marcadas, não adianta estudar. Mas eu quero dizer o seguinte, essas fraudes beneficiaram muitas pessoas, mas essas fraudes não são capazes de prejudicar diretamente o candidato que está preparado. Vou te dar um exemplo. Se o candidato que fraudou o concurso acertou 95% da prova, ele não estudou e mesmo assim passou, ficou dentro das vagas. Você poderia ir estudando, acertar 95% ou até mais e passar do mesmo jeito. Então quando alguém vem reclamar que está sendo prejudicado por conta das fraudes, deve-se analisar se realmente essa pessoa foi prejudicada. Eu não estou aqui defendendo as pessoas que fraudaram, muito pelo contrário. Eu concordo com a operação da polícia, eu achei muito bom porque foram presos. Espero que a justiça agora seja feita. Mas deixa eu dar um exemplo. Se tinham 10 vagas e dessas 10, 5 foram aprovadas, 5 foram candidatos aprovados através de fraude, que já é um número muito alto. Se 5 foram através de fraude, se você não ficou entre os 15 primeiros colocados, não adianta nada você achar que foi prejudicado ou reclamar. Porque se você ficou distante das vagas, se você ficou muito atrás dessas pessoas que foram aprovadas através de fraude, você não foi prejudicado diretamente. Então se preocupe agora em se qualificar, se preocupe em estar preparado para de fato concorrer a uma vaga. Porque não adianta você achar que a fraude será responsável pela sua reprovação. O que na maioria das vezes é responsável pela reprovação do candidato é a não qualificação dele, o fato dele não estudar o suficiente. Eu fui aprovado em 10 concursos. Provavelmente deve ter tido alguém que foi aprovado também em um desses concursos e de forma fraudulenta. Mas isso não me prejudicou. Eu consegui qualificação suficiente para ficar dentro das vagas. Fiquei já em segundo lugar, já fiquei em décimo terceiro lugar, já fiquei em várias posições. Pode ter havido algum caso que um cara ficou na minha frente e não estudou, comprou o gabarito ou fraudou de alguma forma. Mas, entenda, isso não me prejudicou diretamente. O que eu quero dizer neste vídeo é que o maior prejudicado por fraudes em concursos é a pessoa que fraudou. Tanto a pessoa que vendeu o resultado como a pessoa que comprou. Ambos são bandidos e devem ser punidos. Mas o candidato honesto, aquele candidato que está se esforçando, que está estudando e ainda não conseguiu sua vaga, esse não deve se preocupar com essas fraudes. Deixa a polícia fazer o trabalho dela e foque em estudar, foque em se qualificar, foque em tirar a maior nota possível. Se eu conseguir e milhares de outras pessoas também conseguiram, você também pode. A melhor coisa do mundo é fazer a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você dorme com a consciência tranquila. Você assume um cargo depois de muito esforço e sabe que aquilo ali foi mérito seu. E para encerrar este vídeo, eu gostaria de deixar um versículo da Bíblia que se encontra em Provérbios 15, 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe sua família em dificuldades. Mas o que odeia o suborno, viverá mais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Se tiver alguma dúvida, faça um comentário aqui embaixo. Eu faço questão de responder todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho